Ladies! Muito em Maringá e toda a região, daqui a pouquinho o Sigolhe mostra as imagens, vista de cima, a nossa bela imponente Maringá com chuva, e aí eu começo a pedir essas coisas que não foi nada combinado, né? Mas porque eu aposto na minha retaguarda, olha lá, olha aí, olha como é que chove, chove muito em Maringá, sempre tem aquela visão bonita aí, né? Olha lá, o centro da cidade, você que está de motocicleta vai ter que ir embora hoje, está ferrado, entendeu? Vai estar de motoneta, vai ter que ligar para alguém buscar, ou vai de Uber também, vai de táxi, fica tudo certo. Vamos lá, vamos lá, agora 5h26, muita informação na sua TV a partir de agora, obrigado pelo carinho da audiência, você pode interagir conosco, você pode mandar sua mensagem de texto, 92000-6295, O Leão, mano, não tem nada de errado, não é esse número mesmo? Sim, exatamente, 92000 ou 92000, para ficar mais fácil, 6295, manda aí, nós estamos ao vivo, instantâneo e a gente vai interagindo, tá certo? Vamos lá, muita informação e a gente vai falando, atenção, o homem foi baleado com dois tiros durante uma tentativa de homicídio em Sarandi, o fato aconteceu agora há pouco, nós vamos falar sobre isso já já. Ah, tem bronca para tudo quanto é lado, ah, você está sabendo daquela história daquela mulher? Olha, você não vai acreditar, pensa numa mulher brava, pensa numa mulher perigosa. Ô Leão, nada disso é real, é porque é uma mulher correta, é uma mulher correta, uma quase tragédia aconteceu aqui próximo do Borba Gato, Essa mulher ontem à tarde, ontem à noitinha, a gente terminava o programa aqui, olha o andar dela, o que ela tem na mão, uma arma, ela tem um revólver na mão, ela está procurando um suposto desafeto dela aí. A informação é de que ela foi comunicada que ela estava sendo traída, olha só o grau de loucura da pessoa, ela saiu na rua com tudo, entendeu? Com uma arma em punho e ela dizia que ela ia fazer justiça com as próprias mãos, olha lá, ó, e aí ela conversa com um, conversa com outro, todo mundo tenta, ó, você vê que não tem técnica nenhuma para pegar num revólver, tem mais essa ainda. Ah, mas tem que saber? Tem, quem é atirador, quem é acostumado a lidar com uma arma, olha lá, ela está cambaleando, não sabe se ela está com poder de remédio, de medicamento, entendeu? O que que é, mas ela saiu brava e se ela encontra a suposta vítima, ó, Deus queira que não seja o tal da fofoca, porque o tal da fofoca é danado para essas desgraceiras tudo aí, ó. Ó, fofoca é ruim, às vezes não tem absolutamente nada, mas a pessoa interessada em acabar com o sossego dela, foi lá e falou, a mulher saiu brava, brava. Para pra pensar num perigo eminente, e se a mulher acha essa pessoa, que talvez tenham falado pra ela, olha lá, aí quem é contra o armamento vai usar isso aí, né, se a pessoa sem controle com uma arma na mão é um perigo, lógico que é. Mas esse fato aconteceu ontem, pertinho da gente aqui, ó, pertinho da emissora, aqui no Borba Gato, o revolvão chega a brilhar, mas quase que termina em tragédia. Olha lá, ó, ela vai pra lá, ela vai pra cá, ela vai pra lá, ela vai pra cá, é, vai, vai brincando, vai brincando. Porque é o seguinte, ela é uma mulher forte, se ela sair no braço, dependendo da, dependendo da situação, é, faz, ó lá, ó, ela saiu doida. Pelo amor de Deus, olha lá, graças a Deus, nada de mais grave aconteceu. Mas a polícia teve que chegar, teve que conter, acabou levando ela pra lá. Bom, repito, Deus queira que não seja fofoca. E mesmo que fosse verdade, então dava, né, é perigoso demais, deu-me livre, deu-me livre. E outra coisa, vai que ela encontra a pessoa, já seria uma tragédia. E se ela pega a inocente ou a pessoa que não tem absolutamente nada a ver? Você tá louco, rapaz? Para pra pensar. Deus me livre. Fiquei com medo agora, hein. Será que, bom, aqui da TV ninguém conhece a mulher, né? Não, ninguém conhece a mulher. Operador de áudio, tá na escuta? É a equipe minha, lá, um tá jogando, pô, o que que é isso, rapaz? E aqui na televisão, vocês mandam de vidro, a pessoa? Para com isso, rapaz. Ô, Léo, você pode falar mais uma vez, é o rapaz que precisa trabalhar. Tá morrendo da risada aqui da mulher, é. Você tá rindo porque a mulher não é sua, entendeu? Você tá rindo porque a mulher não é sua. Uma mulher brava dessa aí com armada, você tá louco. Oi, manda um alô aqui pra Piabiru, assistimos você todos os dias. É o Cláudio, da CP Metalúrgica e Família. Tá bom, um abraço pra vocês aí. Deixa eu falar pra você do Vale Sorte. O Vale Sorte tem mudado a vida de muita gente e vai mudar a sua. Por que que muda? Quem ganha não necessariamente fica com o prêmio. Você pode escolher e pegar em dinheiro vivo. E aí, com o dinheiro em mãos, você pode pagar umas continhas ou você pode fazer um investimento também. Preste atenção, o grau de felicidade de quem já foi sorteado. O que é o Giro da Sorte? Tá certo, tá certo. Ainda tá repercutindo muito, o povo tá mandando mensagem aí. Negócio da mulher, né? Vocês não brincam, não. Vocês não brincam com isso não, que é um negócio sério. A mulher dentro da razão? Ah, ninguém segura, não. Ninguém segura. Vai ter problema com a justiça, não tenha dúvida lá. Atenção, um homem de 38 anos foi baleado. Agora há pouco, a gente não tem mais, não tem absolutamente nada. Ele foi baleado no pé e no braço após uma briga na tarde de hoje. Em um casebre na Avenida Brasil, cruzamento com a rua Chico Mendes, em Sarandi. Segundo a polícia militar, a vítima, Francis Leida Silva, não informou o motivo da briga. Apenas relatou o nome do acusado. O homem foi encaminhado para um hospital metropolitano sem risco de vida. O suspeito de efetuar os disparos foi identificado como sendo Vinícius Henrique Carvalho, 25 anos. A PM realizou buscas nos locais, informando que a vítima, porém, suspeito, não foi encontrado e a ocorrência foi registrada na delegacia de Sarandi e tal. É bronca agora da tarde, tá? Só para você saber. Presta atenção, presta atenção que a imagem da Polícia Federal já está na sua mão, Sigoli. Se tiver, você me fala, o Luiz Gênova, que é da Polícia Federal lá de Força do Iguaçu, quem me mandou a imagem. Um caminhão de frios tombou, sofreu um acidente na rodovia, correto? Aí, o que aconteceu? O caminhão foi saqueado. Ó, presta atenção que tem o áudio, a fala, a fala dele. André, tem? Um acidente com uma carga de congelados, onde um grupo tentou saquear a carga. A Polícia Rodoviária, com apoio do GDE de Laranjeiras do Sul e a Polícia Militar da região, tentaram conter os saqueadores. Foram atacados por pedradas, muitas pedradas que atingiram as viaturas e até policiais. Então, ou feridos, mas os policiais conseguiram conter os agressores, sendo que cerca de 10 foram presos, encaminhados a DP de Laranjeiras do Sul. Estão sendo indiciados no momento. Tá, posso botar aqui? Ah, tá. Agora a situação já está contornada e o transbordo da carga está sendo realizado. Impressionante, gente. Olha aí a imagem. Isso aí são pedras que o povo que estava saqueando a carga jogou na própria polícia. Tá de brincadeira. Luiz Gênova, ele é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, lá da região de Cascavel, de Foz do Iguaçu, foi quem me mandou a imagem, e feita pelo companheiro dele, lá perto de Laranjeiras do Sul. É impressionante. A gente tem falado isso aí, numa ocasião, um tempo passado, eu já falei, falei, gente, ninguém tem direito de ficar saqueando carga e tal. E aí até a Polícia Rodoviária Federal me mandou um comunicado, me parabenizando pela atitude e tal. O povo brasileiro tem essa cultura. O caminhão está tombado de frango, ele vai lá e quer pegar um franguinho para ele. Ah, o caminhão foi tombado com frios, com carne. Cerveja, então, se bobear, leva até o caminhão para colocar na sala de recordação. Aí, o que aconteceu? A polícia chegou, quem estava lá saqueando a carga acabou mandando bala, pedra nos agentes, nos policiais, e acabou todo mundo indo para a cadeia, mais de 10. Aí, agora, cabe o juiz decidir o que vai fazer com esses caras aí, que, além de saquear a carga, ainda pedrejaram os policiais que estavam lá, fazendo a escolta. Fazendo a escolta, não, fazendo a guarda da carreta tombada. Porque o que a gente tem que imaginar é que isso aí tem um dono. Ah, mas isso aí, está todo mundo lá no Chilindró. Não dá, não dá, não dá. Já vi companheiro meu da imprensa, ele fala, não, pode saquear, tá, mas não é assim, não. Não é assim que você tem dono. Ah, não, o seguro. O seguro é o dono. Não dá o direito. Fora, fora isso aí, nós estamos falando de uma carga que foi saqueada. Mas se coloca na condição, você é o acidentado. Você está lá, grogue, desmaiado. Aí, o cara chega e começa a pegar celular, pegar bolsa, pegar os pertences seus. Ele se acha, ô, o que é isso? Nós vamos para onde? Onde está escrito que você tem o direito de mexer no que é dos outros. Então, umas coisas que a gente não consegue entender, né? Vamos lá, atenção. Mais um aposentado foi morto. O homem foi atropelado no dia 15. Cuidado com os de idade de casa. Seja a senhora de idade, seja o senhorzinho, cuidado. Eu sei que, às vezes, o idoso é meio cabeça dura, ele acha que ele está em condições, mas não está. Depois acontece o pior, a família que vai ficar com sentimento de culpa. O aposentado Vassir Miguel, de 67 anos, esse homem que aparece aí, faleceu, nas últimas horas na UTI do Hospital Universitário Regional de Maringá. O idoso estava hospitalizado desde o dia 11 do 5, dia 11 agora, quando foi atropelado, a princípio, por uma motocicleta. A gente falou do caso aqui e tal. Na ocasião, a vítima foi socorrida, apresentando um grave traumatismo ucraniano. E acabou não resistindo e faleceu, o que a gente lamenta demais e os nossos sentimentos da família. O atropelamento ocorreu na Avenida Kakogawa, na região do Parque das Grevilhas, aqui em Maringá. Pelo amor de Deus, impressionante, hein? Deus me livre. Cuidado com os idosos aí em casa. Vai sair, viu, Souza? Presta atenção aí. Eu estou falando que meu pai também é danado. Ah, eu estou bem, estou bem. Não está mais. Está com 80 anos, vai. Aí ele vai falar assim, mentiroso, eu tenho 79. Que diferença, faz 12 meses, rapaz. Pelo amor de Deus. Mas cuidado, cuidado com os mais idosos aí. Correto? Deixa eu falar para você da Tecnoótica. A Tecnoótica aqui em Maringá tem belíssimas opções para você em presentes. E principalmente, presente agora para o dia dos namorados. Sabia? Dia dos namorados. Mas caramba, Léo, nem paguei a conta do dia das mães e está chegando o dia dos namorados. É assim que funciona. Depois vem dia dos pais, depois vem dia das crianças. A Tecnoótica está lá para te atender com muito carinho. E tem ofertas imperdíveis também. Esse relógio aí, por exemplo, ele está com um preço excepcional. Eu vou falar para você. 12 parcelinhas de R$ 48,90 somente. Aproveite, tá? Tem mais oferta aí. Cadê? Ah, esse par de aliança em ouro aí, 4 centímetros, 5 gramas, 12 parcelinhas de R$ 89,90. E tem aquele par de aliança de compromisso que é de prata, que é um pouquinho mais barato. Entendeu? Quanto que custa? 12 parcelinhas de R$ 9,90. Você vê que enquanto está namorando, está mais barato. Casou, o negócio já complica. Já fica mais caro, né? Esse óculos aí, ó. Essa armação Charme, mais além de anti-reflexos, você só vai pagar R$ 15,90. 12 parcelinhas. Pensa numa elegância. E a mulherada fica mais bonita, mesmo com esses óculos aí. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Correto? Vamos lá, vamos para a sequência aí, que nós temos muita informação. Lembra daquele caso na semana passada, num fundo de vale, que uma mulher foi encontrada morta? Lembra daquela história? Pois é. Tem novidade desse caso aí. Eu vou falar para você já, já. O corpo dessa mulher foi identificado. Deixa eu ver aqui, porque é muita notícia aqui, ó. Ai, ai, deixa eu ver. O corpo da mulher foi identificado. Ela é moradora de Mandaguaçu e tudo leva a crer que ela foi morta por overdose mesmo. O que é overdose mesmo, Léo Júnior? É quando usa muita droga e o organismo não aguenta a quantidade excessiva de droga e a pessoa acaba falecendo. Foi o que aconteceu com essa mulher aí, que é moradora de Mandaguaçu. Teria saído de lá, veio para cá. Vai saber o que passa pela cabeça dela. Mas a informação é que foi identificada. Só não estou conseguindo achar aqui os dados para falar mais dela. Mas já, já a gente volta no assunto. Correto? Vamos lá. Estou esperando a presença do nosso repórter Vitor. Geralmente ele faz o flash na parte externa, por onde ele está. Mas daí? Daí ele está na chuva? Como é que ele vai falar? Esses dias deram um flash lá de Roma. O repórter estava com guarda-chuva. Não sei se tem guarda-chuva aí para ele entrar. Mas ele pode vir aqui, aqui no estúdio, eu quero que ele fale para mim sobre esse estado de greve dos funcionários da Universidade Estadual de Maringá. Se vai entrar mesmo, o que significa greve e o que estado de greve? Qual é a diferença? Alguém aí fala para o Vitor, por favor, ele está na redação fechando o reportagem, cabeça quente aí, ó. Depois ele me explica. E o caso do Carle Filho, do Ribas Carle Filho, aquele moço que era deputado, que ele se envolveu num acidente gravíssimo, lembra da história? Ele correu tanto na região central de Curitiba, o carro voou e bateu em cima de um outro automóvel, tirando a vida dos dois ocupantes. Deu um rolo danado. Ele também se feriu muito, ficou na UTI, morre, não morre. Mas e agora? Agora vem a audiência, condenação, vai ser preso mesmo ou não? Parece que ele se apresentou agora à tarde para a polícia. Vamos ver a reportagem, vai. A Justiça do Paraná expediu o mandado de prisão na sexta-feira. O juiz determinou que o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carle Filho se apresentasse imediatamente às autoridades policiais para cumprir a pena. O político foi condenado no ano passado em um júri popular a nove anos e quatro meses de prisão, em regime fechado. Mas depois teve a pena reduzida para sete anos, quatro meses e vinte dias. Por isso, o ex-deputado deve cumprir a pena em regime semiaberto. Com a confirmação da condenação em segunda instância, a Justiça determinou a execução provisória da pena. A última aparição pública de Carle Filho foi em fevereiro de 2018, durante o júri que o condenou. Ele chegou em um carro blindado, sem falar com a imprensa, e entrou no tribunal do júri em Curitiba sob protestos. Quatro pontos principais foram levantados para mostrar que o ex-deputado estadual teve culpa no acidente, que terminou com a morte dos jovens, Gilmar Iaré de Filho e Carlos Murilo de Almeida. Estava com a habilitação para dirigir suspensa, com 130 pontos acumulados. Estava embriagado depois de tomar quatro garrafas de vinho com um casal de amigos em um restaurante. Foi advertido pelos amigos e pela segurança do restaurante de que estava alterado, e insistiu em dirigir. E, por último, estava em alta velocidade. Segundo a perícia, a 167 quilômetros por hora. A defesa de Carle Filho concordou que ele deveria ser condenado pelos crimes de trânsito, mas alegaram que ele não teve a intenção de matar. Eles também alegaram que o acidente foi causado porque o carro dos jovens cruzou a via preferencial. No interrogatório do réu, que não pode ser filmado, o político pediu perdão para a família das vítimas e assumiu o crime. Eu errei, eu bebi e eu dirigi. Mas as pessoas que me conhecem sabem da minha índole. E eu quero dizer aqui, para quem vai me julgar, para quem está me ouvindo, que eu sou culpado. Eu assumo minha parcela de culpa em tudo que aconteceu. Mas eu jamais tive a intenção de matar alguém. O acidente aconteceu em maio de 2009. De lá para cá, a defesa de Carle Filho entrou com 40 recursos. Dez anos depois do acidente, Carle Filho deve iniciar o cumprimento da sua pena. Em nota, a mãe de uma das vítimas, a atual deputada federal, Cristiane Arede, escreveu. A defesa de Carle Filho não informou quando o político pretende se apresentar e nem se ele está no país. É, já se apresentou a informação que ele já se apresentou lá em Guarapuava, inclusive na cidade onde a família mora. E lá ele quer cumprir o mandato, o semiaberto dele lá. Até estava em questão se tinha condições de abrigar ele lá, no semiaberto ou não, tal. Mas ele foi e se apresentou. E também não tem outro caminho. Agora, é de se recordar que a mãe de um dos meninos que foram mortos, um dos meninos que estava no carro, foram vítimas, que essa que aparece na reportagem aí, levantou essa bandeira, encabeçou, e por conta disso acabou sendo eleita deputada federal e ocupa o cargo de deputada federal nesse momento. Levantou essa bandeira, acreditou, sensibilizou mais pessoas no Paraná, que foram vítimas de motorista alcoolizado. Resuma isso aí. Agora, você vê como é que é o tal cidadão que bebe, né? Ele, todo mundo advertiu, falou, não pega o volante. Não é uma boa, mas ele pegou. Aí a animação, o momento que ele passou por cima do outro carro, numa região central, numa rua muito movimentada na capital. Uma tragédia. Além de matar os dois, ele próprio ficou na UTI, morre, não morre, morre, não morre, vários dias. Errou, se redimiu, pediu desculpa publicamente, inclusive teve na mãe do menino cara a cara, pedindo desculpa, pedindo perdão, que é bom ter mesmo nessa hora. E acabou perdendo o mandato de deputado, que ele tinha na época e tal. Dez anos se passaram e agora chegou a condenação. Houve recurso, tal, né? E aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas o Ribascale... E um detalhe, hein? Lá na região de Guarapuava, é uma família muito querida, muito respeitada. Inclusive o irmão dele, que também era deputado estadual, acabou falecendo no acidente aéreo no final do ano passado. E sensibilizou a cidade de Guarapuava, que tem por eles, pelos Ribacale Filho, né? A família Carle lá tem uma admiração muito grande. Então, tá aí, tá registrado. E a informação é que ele se apresentou agora à tarde e a gente vai acompanhando o caso, correto? Ô, meu amigo Sigoli, o que nós vamos fazer? Nós vamos para um rápido intervalo comercial? Vamos para o intervalo, porque daqui a pouquinho o Vitor tá aqui, já tá aqui no estúdio e vai falar pra mim sobre esse negócio de estado de greve da Universidade Estadual de Maringá. Também tem a novidade do HU, que o CRM já tirou a plaquinha lá, vai liberar de vez. E aí o Vitor conta tudo pra nós. Imagens neste momento da chuva com grande intensidade. Uma chuva gostosa pra assistir o Brasil Urgente em casa. Comendo pipoca, esperando a jantinha. Se fosse lá no sul, tomando mate. Agora, 5h47, eu voto já. Barbearia 111 Birlaldi. Transformo simples até de cortar o cabelo e fazer a barba em um momento de lazer. Ambiente agradável. Espaço para um bate-papo com os amigos e atendimento pessoalizado. Agende já seu horário. 3047011 Preços especiais. Estilo tem nome e número. Barbearia 111. Eu acreditei e ganhei no Vale Sob. Só ganha de comprar. Por 10 reazinhos, você também pode ganhar 5 mil reais. Pode comprar de ganhar. Ou 10 mil. Eu acreditei. Ou um mob. Acredita que você também vai ganhar. Ou uma S10. Compre você também. Ou 10 motos no giro da sorte. E ainda ajuda a Pai de Viporã. Dinheiro, carros e motos em prêmios. Por só 10 reais. E podendo ganhar uma visita da sorte. Isso que é vale sorte. Compre também. Estamos de volta ao vivo. Você vê imagens de Maringá com muita chuva nesse momento. Chove em toda a região. Tomara que a chuva chegue e fique calminha assim. Agora é inevitável. Porque depois dessa chuva é bem provável que a temperatura vai cair um pouquinho. É normal. Normal. A gente está praticamente no inverno. O inverno é dia 21 ainda. Dia 21 de junho. Vitor, por favor, eu preciso das suas informações. Ah, você já está aqui já. É chique. É muito cenário, rapaz. Para pouco apresentador. É isso. Beleza, meu velho. Tranquilo? Beleza. Você não quis ficar na chuva hoje? Ah, não. Eu falei, o Léo está aqui ajeitadinho. Estúdio gostoso. Quentinho, né? Estou tranquilo. Climatizado. É, estamos aqui tranquilos, Léo. Está certo. Fala para mim, essa questão da Universidade Estadual de Maringá. A gente sabe que eles estão pleiteando uma verba maior. Estão trabalhando com o governo do estado. Até o governador deixou claro que ele queria que o corpo docente se envolvesse na administração dele. Desse sua parcela, tal e assim por diante. Mas o estado de greve, e qual a diferença do estado e da greve? Bom, Léo, é uma diferença bem conceitual, na verdade. Assim, se você parar para pensar na greve, é quando os servidores já saem e param as atividades. Tem vários tipos de escritos de greve dentro da Constituição, mas o mais comum é simplesmente os servidores param, eles paralisam com o aval do sindicato, se estiver tudo dentro da legalidade. Por exemplo, a greve não se estende ao HU, que é de utilidade pública. Não se para um hospital em greve. Mas ali dentro da universidade o pessoal pode... E é de se registrar que o HU é uma extensão da universidade. Exatamente. É um hospital escola. Para ficar bem claro que muita gente esquece desse detalhe. É, não, e é uma referência aqui na região. Então, assim, o HU não fica paralisado por greve. Agora, o estado de greve é o que precede essa greve. Então, é como se fosse um alerta para o pessoal falar assim, pô, o pessoal tem alguma reivindicação sindical, reivindicação dos servidores. Então, eles entram no estado de greve antes de entrar na greve, que é um parâmetro para a negociação. É um recado que é mandado para o governador que se não for cumprido o reivindicado, a greve seria inevitável. Exatamente. Léo, tem uma coisa que é interessante. O pessoal da universidade, eles dizem que eles são com uma defasagem salarial de 18%. Por quê? Porque nem a inflação estava reajustando dentro dos salários nas datas bases. E, aparentemente, pelo que eu andei conversando com as minhas fontes, o governo estava meio irredutível nas negociações. Não queria sentar para conversar. Então, o pessoal deu o recado. Está em estado de greve. A partir de agora, a qualquer momento, pode deflagrar a greve aí. Tá, esse suposto corte do Bolsonaro para as universidades não tem nada a ver, até porque a UEM é estadual. Até foi muito bom você falar isso, Léo. Foi muito bom você falar isso, porque o corte do governo federal, ele é basicamente o seguinte. É nas verbas discricionárias, falando difícil, falando fácil. O que é? Conta de luz, questão de conta de água, pesquisa. É um bloqueio do valor a ser repassado. Isso. Não é tipo assim, eu não vou pagar. Não, eu vou pagar, mas na hora que eu tiver dinheiro. Eu até vou fazer uma correção, que é o que o pessoal está causando muita polêmica, né? Não é corte, é contingenciamento. Contingenciamento. Contingenciamento é o seguinte, o pessoal suspende a verba, tira a verba, faz análise do orçamento. Vou pagar, mas não agora. É, você imagina o seguinte, Léo, você está querendo comprar um carro novo, você está lá com o seu carro, tranquilo e tal, e você tem os gastos de gasolina, né? Então você fala assim, pô, eu vou parar de andar de carro um pouquinho, vou cortar um pouco do gasto da gasolina para ver se eu vou poder trocar de carro ou não. É basicamente assim que funciona o contingenciamento, né? E daí seria bacana, foi bacana você falar isso, por quê? Porque quando a gente fala em verba do servidor, é uma verba diferente dessa discricionária, que é da conta de luz, da conta de pesquisa. Sim, da despesa. Exatamente. Por quê? 87, isso é uma média nacional. 87% do orçamento das universidades vai para a folha de pagamento. Então é muito alto, é um percentual muito alto. E por isso, alguns governos, eles estão, não estão dando os reajustes. Por quê? Porque a gente tem um limite prudencial, a gente tem um limite de responsabilidade fiscal em que o valor que é pago para os servidores não pode ultrapassar uma linha, porque senão o governo perde algumas certidões, né? Então, por isso, os servidores da UEN estão falando que estão com uma defasagem de 18% do salário. É uma queda de braço, não tenho dúvida. Exatamente. O servidor tem o direito de pedir o aumento, o governo vai dar, mas dentro da lei, até para ele não responder criminalmente futuramente. Exatamente. Perfeitamente, Léo. Perfeitamente. Vitor. Prazer. Mandaram uma mensagem aqui de texto, falou que você ficou bem, esse paletó e tal. Ah, não sou elegante assim como você, né, com essa gravata prata, mas estamos aqui. É uma gravata de viagem, né? Maravilha, Léo. Tá certo, obrigado. Vamos lá, o povo tá interagindo, o povo tá falando comigo, mensagem de texto chegando. Opa, amigo, manda um alô pra nós aqui. Estamos ligadinhos, Israel e a Raquel. Casal simpático, maravilhosos por sinal. É, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Léo. Quando irá dar um rolê de moto junto com a equipe excluídos. Isso que ele falou, assim que eu receber o convite, eu já vou. Eu gosto de, olha lá, ó, o Sigoli, que também é motoqueiro, e que é o diretor do... Ai, motociclista, desculpa aí. Que coisa, hein, Léo? Passa o anúncio aí pro Beja Flor, pro Bande Cidade. Tá bom, é isso aí, nós vamos passar. Beja Flor tá lá, daqui a pouco já... Ô, Léo, tudo bem em Maringá? Não tem, como é que é? Varredores pra defender o povo. Vereadores, na verdade, né? Porque Maringá é a cidade melhor do Paraná pra morar. Mas aqui tá difícil de viver, tá tudo muito caro. Gasolina, passagem de ônibus, uma das mais caras do Brasil, uma vergonha. Eu moro em Sarandi, mas trabalho em Maringá, como muitos, tá? Um abraço aí, nós vamos falar exatamente do aumento do transporte público. Vamos lá pra sequência. Deixa eu falar pra você do Cristo Rei. Cristo Rei Planejados é uma empresa aqui em Maringá, extremamente correta, séria, principalmente com prazos. Uma vez que você contratou o serviço deles com um arquiteto, arquiteta ou sem, é feito um contratinho e é seguido a risca, tá? Cristo Rei Móveis Planejados, você pode dar uma ligada lá, 99966-0908. 99966-0908. Cristo Rei Móveis Planejados. Alô, Adriano! Um abraço. Vamos lá, vou falar da Oralcim daqui a pouco. Tá, já deu, é, o chefe tá ligadaço aqui no programa, tá fazendo observação, é isso mesmo. O Léo Júnior me chama o Flávio, eu moro aqui num condomínio ao lado do Hospital Municipal em Maringá. Ah, nós vamos mostrar sua foto sua aqui amanhã, com certeza, tá? Um descaso sem tamanho. O povo fala dos políticos, mas muitos não fazem a sua parte. Falta respeito até mesmo com o caminhoneiro acidentado, o Carlos de Marialva. É verdade, é verdade. Vamos lá pra sequência, presta atenção. A Oralcim, não é de hoje que a gente fala da Oralcim, certo? A doutora Adriele ia vir hoje, mas com essa chuva, eu acho que ela deixou pra amanhã. Oralcim Implantes, Maringá e Sarandio, o telefone tá aí, presta bem atenção. Você já ouviu falar muito da Oralcim, falou muito de implante, agora chegou a sua vez. Faça o implante imediatamente e volte a sorrir, porque é um investimento que você vai fazer em você. Saiba disso. A Oralcim tá aí, pra fazer o tratamento o mais rápido possível, da forma mais confortável, inclusive para seu bolso. Oralcim Implantes, dois endereços, Maringá, Sarandio e parece que tem até Paranavaí também aí. Um abraço pro pessoal de Paranavaí que sempre tá ligado na gente aí, tá certo? Oralcim. Você tá ligando agora, esse é o Brasil Urgente, nós estamos ao vivo aqui e você vai interagindo, vai botando bronca, vai reclamando e assim por diante. O preço da passagem no transporte público de Maringá, todo comecinho de junho, o que que acontece? Todo comecinho de junho a prefeitura dá o aumento para a empresa. Por quê? Porque tá na lei, tá no contrato e a prefeitura tem mais é que cumprir. Olha só como é que funciona. A empresa apresenta uma planilha de custos, gastei isso com impostos, gastei isso com pneu, gastei isso com diesel e assim por diante. A prefeitura analisa e dá ou não o aumento. Ou então não é tudo aquilo que a empresa tá pedindo também. Manda um pouquinho menos, mas tá tenso o clima porque depois que o Ulisses assumiu, aquela animosidade que existia entre a prefeitura e a empresa, acabou. Não tem mais diálogo. Tanto é que a empresa tá movendo uma ação contra o município. Porque segundo uma cláusula do contrato da empresa, tem que, diz que, tem que ter o equilíbrio financeiro. A empresa vai prestar o serviço pra prefeitura, transportar os Maringaenses todos os dias com segurança. Então tem que ter uma margem, uma margem no negócio. Não é fácil. Não é fácil. O pessoal tá pedindo pra mostrar de novo aí a imagem daquela mulher que aqui no Borba Gato ontem à noite, ela estressou, hein? Ela estressou. Mas ela não tá andando assim com sinais de que ela não tá normal. O problema é que ela tem um revólver na mão. Chega a brilhar o berro. Olha lá, ó. Ela pegou um revólver. Então tudo leva a crer que ela saiu à procura de uma suposta amante do marido dela. A mulher, na razão, entendeu? Ela tem um outro comportamento. Olha lá, ó. Ela resta saber se é verdade essa história que contaram pra ela também. Agora, você imagina quem foi lá e encheu a cabeça dela vendo uma cena dessa que poderia ter terminado numa tragédia. Deu-me livre. A polícia foi chamada, ela foi levada, entendeu? Mas, ó, para pra pensar. A mulher tá brava, tá brava. Se a moda pega e toda mulher que recebe uma fofoca dessa aí sai brava com um revólver, olha lá, ó. Onde que é o boteco? Estão falando pra mim aqui no ponto. Fala pra mim, André, onde que é esse lugar aí? É aqui na Carlos Borges, próximo do Borba Gato. Sebipiruna, não. Tá falando que é a na Carlos Borges, olha lá, ó. Ela sai brava e, entendeu? Totalmente descontrolada e bem típico de uma pessoa que não tem domínio com arma de fogo. Você não vai mostrar nada com arma de fogo. Entendeu? Você tem que segurar a arma de fogo. Impõe na altura da cintura. Tá louco. Por pouco que não termina em tragédia. Ah, deixa eu falar uma notícia boa. Que a partir de segunda-feira, o nosso diretor-geral Vicente Malucelli autorizou a gente a entrar às 5 horas da tarde. Coladinho com o Datena. Então essa vai ser a novidade a partir de semana que vem. Nós vamos ficar perto do Datena. A gente volta amanhã. Continue aqui. Logo mais às 6h30, tá aqui o Beija-Flor e o Pante Cidade. Ótima noite pra você. Cuidado com a chuva. Tchau. Tchau. Tchau.